Estou pastorando aqui as ovelhas Chegaram aqui na porteira da roça Já entraram, tomaram água, beberam água e aí voltaram Comendo, deixei, estou deixando Divertido, está olhando ela Uma rãzinha ali já fazendo o ubre, aquela lá na frente Essa daqui eu estou achando que ela não vai sustentar o filho não Ela está botando sujeira desde as primeiras semanas Ela está colocando sujeira Eu creio que é sujeira Tinha uma que estava tipo com diarreia Eu não sei se era ela Olha Aí o mato aqui é assim verdinho Porque aqui é um pé de grota Que é uma grota Para ali Essa roça aqui era cheia de capim Da altura desse pé de árvore aí Desse algarogo ali Na época da minha infância Aí meu avô matou o capim todinho Era aquele sempre verde Meu avô matou o capim todo sem necessidade nenhuma Não foi para plantar nada Porque ele nunca plantou nada aqui Aqui era divertido A tardezinha a gente vinha aquela Aquela coruja Aquele bacural A gente vinha para aqui para brincar com eles Era só para brincar mesmo Não era nem para matar Eles voando A gente deitava no capim Ficava aquela Ficava aquele clarão E aí a gente ficava Deus como protege O risco de cobra E nunca teve acidente De Assim acontecido De cobra picar alguém Pois é Aqui como já muda A paisagem Ali o capim verdinho Quando eu mostrei Aqui já está seco O inverno aqui Parece que vai ser devagar Está muito promissor Deu uma espiada Já está tudo seco Tudo torrado Vou ter as uveiras aqui Na roça Que eu deixo as paridas Mas já bateram Estão batendo o passo Eu já vou tirar elas A partir de amanhã Hoje é o último dia Que eu deixo elas aqui Bora Aí a marra aqui Já está fazendo o ubre Bora Isso aqui é Faixa de que? Um mês e meio Dois meses Depois Depois dessas duas aí É Agora Já está Elas já vão parir Esse mês Vão começar Vai Vai Para 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 Também aqui Agora Saindo daqui Elas vão direto Para Vão direto Deitar Bora 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 Essa aqui é a primeira Essa daqui com faixa de dois dias Essa aqui Vai parir Tudo enrabado Uma na outra Aquelas duas de lá É mãe e filha Filha eu reparei Primeira A mãe é uma Acho que a faixa de uma semana Não sei se vai isso não Depois Olha como ela está com a barriga grande Também Bora 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 Vou mostrar ali Finalizar ali o vídeo Com um Pedaço de De capim Que meu tio plantou Ele arou a terra E deixou Plantou não Deixou tomar conta Né Em alguns pés E aí Ele deixou Eu só esqueci de falar É Teve uma audiência Terça-feira É O Terça foi sexta Sexta-feira Sobre É O ataque de cães Né Nos animais E aí Foi só Baboseira Que deram Mas foi É o Foi só três Que Parece que o foco Era esse O intuito era Era olhar para o lado Do criador Mas os outros Parece que era só para Favorecer Para limpar a imagem Da prefeita E aí Pelo que Meu primo estava falando Que ele era Presidente do sindicato Daqui De cansação Diz ele que Foi uma Foi uma Merda A reunião E aí Mas eu gostei Da fala de De três Né Eu assisti Não deu para eu ir não Que eu perdi o horário Me disseram que era A noite Quando eu fui Quando eu estava Arrumado para ir Meu irmão Me falou Que já tinha acontecido Mas parece que Estão 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 de acordo A fazer uma lei Né Eu disse que ia ter Mais duas Mais três reuniões Para discutir O assunto Eu mesmo já tive Prejuízo Com Com criação Cheguei na roça Tinha uma ovelha Uma ovelha Parida Que eu tinha Deixado lá Quando eu cheguei Estava Estava lá Só a Comboca Comeram a ovelha E os cachorros Mataram a ovelha Com a borrega E cheguei lá Só tinha a ovelha Só o oco Ele já tinha Comido Mas Eu creio Que vai ter Uma mudança Né Eu fico mais Sossegado Quando as ovelhas Estão aqui Falar a verdade Porque a minha roça É longe E foi nessa roça Que eu deixo elas Que os cachorros Mataram Eu tive que vender As outras ovelhas Porque elas ficaram Assustadas E nem queriam mais Descer para comer Ficavam escondidas No canto da roça Na parte de cima Perto da cancela E aí Fica difícil Porque a gente Que cria Não é nem tanto Esperando tanto resultado Porque todo mundo sabe Né Que quem cria Assim de pouco Esperar parir O resultado É bem pouquinho É A longo prazo Né Mas a gente Cria mais É por É por amor O que a gente gosta É Eu mesmo Me criei Desse jeito Aqui nessa casinha Aqui Aqui as tardezinhas Era Sempre meu pai Tinha Pouquinho Umas Vinte e oito Trinta Cabeças De criação Sempre aqui As tardezinhas Tinha ovelha Aqui na Na frente da casa E lá no fundo Quero o horário Da gente prender Mas É assim mesmo A gente vai A gente vai Vendo aí O que aqui faz Né Como é que dá Para se viver Pois é Eu vou Passar ali agora Na roça De meu tio Vou mostrar Um pedaço Do capim Vou botar bem pouquinho Vou arar a terra Que eu vou fazer O meu lá O meu capim Aí ó Foi o que eu falei Tudo deitado Elas vem Já vem Praticamente De barriga cheia Aqui graças a Deus Minhas ovelhas São boas Boas de boca Como a gente fala Né Elas Elas Ligeirinho Elas enchem a barriga Elas comem mesmo Aqui Na região Acho que as ovelhas Mais Que estão mais bonitas São essas minhas E de um rapaz Ali Ali em cima Que eu passo Na frente da casa dele Quando eu vou Para outra roça Tem as ovelhas dele Também Que estão Bem bonitas Também Mas Não Essas outras São tudo Estão tudo esquia Como a gente chama Né Magra Mas eu creio Que não é Nem tanto Falta de cuidado Não Acho que é roça Vai de roça Não é de pasta Pois é O vídeo já está Ficando longo Estava procurando Assunto Para gravar o vídeo Onde já vai Direto esse Não vou nem Fazer um corte Agora Coisa bonita Só o que motiva A gente a criar É isso Prazeroso A gente Chegar E estar olhando Assim Pessoal Diga aí De onde A região Que vocês estão Me vendo Aí Vocês estão Me assistindo Comenta aí Isso aí É bom Pra gente É Bem satisfatório A gente saber Que está Que está Tá tendo Muito Ibope Um vídeo Que eu gravei Que eu achei Que nem ia ter Muita audiência Já vai Mais de Mil e cem Visualizações Porque o canal É pequeno Ainda Tem nem Tem muita intimidade Assim ainda Com a câmera Pois é Obrigado aí A todos Por estar Me assistindo Na verdade Eu comecei a filmar Gravar minha Minha criação Foi só porque Eu sempre tinha Meus arquivos Minhas ovelhas Gravadas Minhas cabras Eu vou Eu vou puxar Uns vídeos Que eu tenho De minhas cabras Que eu tenho No HD Do notebook Que deu pau Eu vou puxar Pra eu colocar uns Aí no canal Aí eu gosto Por isso Aí eu coloquei Né No Youtube Pra ficar guardado Mas Vocês estão gostando Não deixem De se inscrever Essa semana Já teve uns Dez novos inscritos Aí E vamos lá Já que estamos Na luta Vamos lá Estão gostando Eu vou colocar Conteúdo sempre De criação As coisas Que eu faço Também Sempre gosto De mexer Com outras coisas Aí Aí eu vou Estar colocando Mais pra frente Aí Minha 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 luta Pois é Show E ali Na roça De meu tio Que coisa bonita Um pedacinho De pasto Dele Aqui No meio Ele tem Feijão de corda Aqui Ele plantou Foi tudo Foi feijão de corda Foi milho Aí ele deixou O capim Tomar conta Aí como é que está O meu tio Ele faz Doce De mamão de veado É O mamão que Ele arranca A batata É E aí Rala Espreme Depois Faz o Doce É Esse aí Era meu avô Que fazia Meu avô Era quem fazia isso E deixou pra ele Aí agora ele faz Doce Bom todo Vou mostrar uma hora Vou com ele Arrancar o mamão Vou mostrar pra vocês Como é Que faz Eu nunca vi no YouTube Não né Engraçado que não tem no YouTube Mas eu vou colocar um Pra eu ver Eu nunca vi Vou colocar um Pra vocês verem aí Olha o machixa Esses aqui Já vão servir De semente O machixa É bem resistente A seca Que Já teve E ele resistiu Pois é Então o vídeo é esse Vou lá em casa Eu jogar Esse vídeo aí No Enviar ele E aí Até o próximo Valeu Fui